Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo e esse daqui é o que eu falei que eu ia gravar no vídeo passado. Olha a bagunça desse vídeo. E agora eu vou abrir, né? Abre a live food cooks. Lembrando que eu tô aqui, pra quem não assistiu, vai lá assistir. Mas antes, assiste esse vídeo, hein? Ah, eu acho que eu vou abrir. Vamos começar a abrir, né? Eu acho que eu vou abrir com a unha aqui. Minha unha tá fina, mas ela abre, tá, gente? Só demora 20 mil anos. Mais uma vez, lembrando que a iluminação aqui é péssima e já é de noite. Então, é o que tem pra hoje. É. Conseguiu. E aí, como que vai tirar? Uma hora, duas horas, três metros depois. Quase que eu brinquei. Agora foi. Deu certo. Agora rasgou também. Não tem problema. Tem sim, porque eu tô brincando, não vou guardar isso mesmo. É, você vai guardar a caixinha de papelão? Que vem embalada no brinquedo? Se eu goste de abrir, traz sorte, não vai sair embalagem. Ui! Ah, não. Agora vamos lá. Solta. Vamos lá. Vamos lá, mostra como que é. E aqui é assim, não. Parece uma latinha de refrigerante. Uma garrafinha, talvez? Solta, tá? E, ó, latinha de refrigerante é uma garrafinha, mãe. Uma garrafinha, verdade. Gente, puxa. O que será? Tem coisas aí? Tem. Sim, tem. Um coisinho que... Agora vamos abrir. Ah, eu vou abrir com os dois negócios prendendo aqui. Ai, as coisinhas aqui dentro. Era a que eu queria. Ai, que linda. Meu Deus. Gente, que coisa mais fofa. Olha. Tem um daqui. Tem um. É pesadinha. Opa. Gente, que coisa fofa, gente. Olha. Olha isso. Gente, era a que eu queria, olha. Tem essas daqui e essa foi a bem a que eu queria. Olha que lindinha. Bem embalada. Essa aqui, olha que fofinha. Esse negocinho. Olha. Tem essa daqui. As duas que eu queria, eu consegui uma que eu queria. Era essa ou essa. Aí eu consegui essa. Eu disse. E aqui tem... Tem alguma coisa aqui dentro? Tem, né? Tem. Como serve isso? Eu não sei. É descobrindo pra que que serve. Não sei, mas eu vou deixar... Vamos mostrar como é dentro. Ah, é tipo... Gente, é tipo o quê? É tipo a cozinha dela? A lanchonete? A casinha? Deixa eu ver. Pra colocar as coisinhas dela aqui dentro? Ah, sim. Aqui a gente abre. Ah, deixa eu ver. Esse fechal aqui é abertinho, assim. Só que eu quero abrir, né? Vamos abrir. Certo, vamos lá. Vamos mostrar tudo. Isso aqui seria... Ah, é tipo a cozinha dela, um cadastro. Esse aí é a parte de cima, né? Esse aqui é a mesa. Que linda, gente. Não. É uma lanchonete, não é? Olha aqui, a mesa. E aqui é verdade. É a mesa. Agora vamos abrir. E a parte de cima é o guarda-sol. Ah, que fofinho. Bem bonitinho esse. Eu acho que você colocou o sal do lado errado. Ou eu coloquei do lado errado, porque não tá entrando. Prontinho. Ai, vem a bandejinha. Olha, a gente não mostrou a bandejinha. E uma plaquinha. Agora eu entendi pra que serve isso. É os bancos. Os bancos. A mesinha e os bancos. Ah, gente. Depois você achar tudo, tá guardado. Agora temos esse pacotinho. Aqui são as comidinhas, né? Que estão aí dentro. Comidinha. Olha que comidinha. E vem com adesivos. Pra você decorar. E o que mais? A mamadeira super fofinha. Hum. E a viseirinha dela. Hum. Que tá difícil de eu colocar. Hum. Me lembra um pouco a LOL. Essa Baby Alive em miniatura também. Eu acho que eu vou querer fazer uma coleção dela. Então, mãe. E eu espero não conseguir repetidas. E ela ficou assim. Espero que tenha gostado desse vídeo. Beijos. Tchau. Fui. Tchau.